Pai Jesus, Senhor Jesus Cristo, amém! Pastor, obrigado por ter nos convidado hoje à noite e para todos os outros pastores aqui também e a coisa mais importante para todas as pessoas que estão aqui nessa igreja hoje à noite é uma honra de estar aqui com vocês e eu acredito que hoje eu tenho uma mensagem para entregar mas antes de eu começar a minha mensagem eu tenho um pedido essa é a minha primeira vez nessa congregação eu já estou nessa cidade por um ano e pouco e se vocês me convidarem sim eu voltaria de novo mas eu vou pedir uma coisa a próxima vez que eu vier não tenham tanto medo de nós vocês me perguntam por que eu falo isso vocês veem essa igreja linda todas as cadeiras lá atrás estão todas tinhas mas essas três aqui todo mundo está tão distante eu não consigo te ver vocês estão com medo de mim? ou vocês estão com medo que eu busque vocês? eu não faço isso a próxima vez eu vou pedir sentem na frente não fiquem com medo em fato eu vou fazer algo perfeito não fiquem com problemas hoje noite eu tenho mensagem do evangelho de João eu amo o evangelho de João olha para todos os cristãos aqui eles estão abrindo as bíblias João capítulo 11 esse é um capítulo muito grande e eu acredito que é um capítulo extremamente importante eu tenho muito respeito pela palavra escrita de Deus e eu espero que vocês também tenham esse respeito nós em frente a gente não temos tempo de ler ele inteiro então antes de eu começar a leitura eu gostaria de quebrar um minuto e explicar para vocês um pouquinho do contexto o evangelho de João é focado nas palavras de Jesus Cristo essas eram dias, semanas antes da crucificação este é o último milagre aqui o evangelho antes da ressurreição este é um dos capítulos que mais marca o evangelho Jesus fez outros milagres alguns eram totalmente impossíveis como abrir o olho de um cego um cego que nasceu já cego uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes e ele fica em vários versículos explicando quem ele era eu sou a porta eu sou ao ouvir o pastor eu sou aquilo e aquilo ele falou de várias eu sou e agora nós vamos aprender uma das coisas mais significativas em respeito do nosso Jesus nas igrejas ao redor do mundo muitas pessoas ainda estão perguntando quem é Jesus? algumas igrejas algumas igrejas não acreditam na trindade algumas igrejas não acreditam que Jesus é o único filho de Deus em algumas igrejas não acreditam na ressurreição e no poder de Jesus Cristo em algumas igrejas e algumas igrejas eles dizem que acreditam nessas palavras eles dizem que acreditam nessas palavras mas quando chegam aos milagres eles não acreditam uma palavra sequer agora deixa eu ser justo isso não é necessariamente a culpa deles alguns de nós pentecostais muito doidos em pessoas vão admitir alguns pentecostais são doidos ou talvez eles somente parecem eu não sei mas o idioma deles é totalmente diferente e muitas coisas a respeito deles fazem outros cristãos não querer acreditar na mensagem que eles estão passando eu entendo isso por muitos anos eu não queria ser um cristão pentecostal e até mesmo hoje eu me considero um conservador conservativo 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 pentecostal um conservador muito bem obrigado o que isso significa? eu acredito em todas as palavras nessa bíblia eu acredito em milagres eu absolutamente acredito no Espírito Santo mas eu tento não ser tão doido hoje à noite eu quero falar sobre das experiências que eu tive que me mudaram a minha vida e eu sei que há 100 pessoas aqui que talvez você esteja passando por uma experiência igual eu duvido que é a mesma experiência mas eu te garanto que tem muitas pessoas aqui passando por coisas muito parecidas e nesse capítulo aqui só mudou montanhas na minha vida eu vou explicar essa é a morte de Lázaro no começo desse capítulo nós não vamos ler o começo agora mas eu vou explicar Maria veio até Jesus e os outros discípulos e falou Jesus Lázaro você sabe que aquele homem que você ama ele está muito ruim e doente ele precisa da sua ajuda e era uma jornada de dois dias não era bem próximo dele e ela pediu para ele venha venha e cura este homem e o que Jesus fez? Aleluia Glória a Deus Jesus sentou ele ficou ele não se levantou não começou a correr ele falou não tinha que ir lá só para o Lázaro quantas pessoas já leram essa passagem? os primeiros versículos de João capítulo 11 qual tipo de resposta é essa? eu amo a minha esposa muito e se eu estivesse em outra cidade e eu recebesse uma mensagem dizendo que minha esposa estava doente mesmo se não existisse nada que eu pudesse fazer eu ia parar tudo que eu estivesse fazendo e chegar até ela o mais rápido que eu pudesse isso era o que o meu amor por ela faria e o meu amor pela minha esposa não é um amor perfeito só existe um amor perfeito e ela é revelada através da pessoa de Jesus Cristo então quando eu olho para isso eu fico confuso porque eu nunca nunca faria isso tudo que está em mim iria resistir a isso então o que Jesus estava fazendo? até mesmo seus discípulos eles olharam para os outros com dúvidas, confusões eles não tiveram coragem de falar para ele falar Jesus você não acha que a gente precisa ir? eu sei que você está bem confortável mas quem onde estaria? mas vamos 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 entender a situação não era seguro eles queriam que Jesus fosse perto de Jerusalém e em Jerusalém eles queriam matar Jesus isso não era somente uma conversinha isso era muito real eles realmente estavam tentando matar Jesus isso pode ser uma razão de pelo qual eles não foram instantaneamente e talvez os discípulos pararam isso mas essa não é a razão e isso não é o que Jesus disse aqui no versículo 4 e Jesus diz esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por ela agora deixa eu tentar entender isso Jesus fez então que Lázaro ficasse doente? não isso não é o que está dizendo aqui mas ele está deixando que isso aconteça é isso que a Bíblia está dizendo eu não importo o quanto você queira distorcer essas palavras porque algumas pessoas irão mas se você olhar para essas palavras aqui Deus está permitindo que isso aconteça para o propósito dele isso é muito difícil de entender um Deus que nos ama tanto que tem um amor perfeito está deixando essa doença essa doença de vir e atacar alguém que ele ama e ele está fazendo isso para trazer a ele a glória muitos de nós não podemos não entender isso porque isso é uma mensagem muito difícil especialmente para muitos de nós que estamos passando por situações difíceis que está assistindo membros das nossas famílias ou amigos passando por situações difíceis não precisa ser este sofrimento pode ser somente uma situação mas é muito difícil para nós ver isso acontecer mas Deus está dizendo aqui que ele está deixando e permitindo que essa situação aqui isso é assim acontecer na vida de alguém que ele ama para afetar aquela pessoa para a glória dele e o único jeito de entender isso é de sempre lembrar que o jeito de Deus não são as nossas maneiras os pensamentos dele não são os nossos pensamentos ele pode ver e entender coisas que você e eu não conseguimos agora Jesus esperou dois dias dois dias e aí ele se levantou olhou para os seus melhores amigos e falou ok está na hora Lázaro estava lá dormindo então vamos lá acordá-lo e mais uma vez os discípulos eles não entendiam eles falaram Senhor se ele estivesse dormindo talvez ele vai se levantar então melhor eles não entendiam que Jesus estava dizendo para eles Lázaro está morto ele está morto e eu estou indo lá acordá-lo no versículo 14 ele disse muito claro então Jesus disse claramente Lázaro está morto e por seu motivo eu estou feliz que eu não estava lá para que você acreditasse mas deixe-nos ir para ele o que é isso? primeiro ele deixou isso acontecer agora ele diz que está feliz você está brincando agora ele está feliz você está lendo essas palavras ou você está só me pulando esses versículos pense isso comigo ele deixou que isso acontecesse e aí ele deixou que ele morresse e agora ele está dizendo que ele está feliz por quê? porque ele disse para que você pudesse acreditar sabe que o evangelho de João em 98 vezes ele fala a palavra acreditar porque esse evangelho aqui o propósito dele é para que você pudesse acreditar na mensagem dele existem muitas vezes nas nossas vidas que Deus permite que algo aconteça para esse propósito aqui para que você e eu pudéssemos acreditar ele não faz isso para nos castigar ele faz isso para o nosso benefício agora o que está acontecendo aqui? vamos ler juntos começando no versículo 17 vamos começar no versículo 16 vamos começar no versículo 16 disse pois Tomé chamar disse pois Tomé chamar o Dítimo aos condiscípulos vamos nós também para morrermos com ele ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias Bethânia estava cerca de três quilômetros de Gênesis e muitos judeus tinham ido visitar muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa disse Marta Jesus Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pediu Jesus disse o seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem acredita em mim não vai morrer mas ele vai viver Jesus lhe disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que morra ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso você crê nisso no primeiro versículo que nós lemos aqui no versículo 16 Thomas Thomas disse para os outros Jesus está indo vamos seguir a Jesus vamos morrer com Jesus esse é o mesmo Thomas que muitos de vocês vocês e eu nós nos lembramos daquele Thomas que não tinha não tinha aquele Thomas que se recusou a acreditar na ressurreição de Jesus Cristo você está entendendo o que isso está dizendo que é respeito de Tomé aqui talvez ele tenha dificuldades em acreditar na ressurreição mas Tomé foi um dos discípulos mais conectado compromissado ele realmente queria e queria morrer com seu mestre todo mundo conhecia lá o perigo e Tomé era a voz do encorajamento dizendo para eles vão e continuem seguindo a Jesus e quando eles chegaram no lugar Maria foi ela para Jesus e o que ela disse? Marta foi até Jesus e o que ela disse? o que ela disse? fala comigo o que ela disse? se você estivesse aqui o meu irmão não teria morrido é uma palavra dura ela não somente disse isso mas mais pra frente aqui a irmã dela disse a mesma coisa as duas estavam pensando a mesma coisa Jesus se o Senhor estivesse aqui quando eu te pedi para vir nada disso teria acontecido quantos de nós pensam desse jeito? quando nós temos uma situação por alguma razão nós falamos de pensar nós podemos falar para Jesus o que ele deve fazer nós falamos na verdade você entende o significado disso? quem é você para falar para o seu Criador e falar para ele quanto e como fazer as coisas eu não sou inocente eu já fiz isso também alguns anos atrás quando o Senhor abriu as portas para mim para ir para a nação do Paquistão eu estava muito ansioso ele proveu tudo o que eu precisava o dinheiro que eu precisava as portas foram abertas e muitas pessoas meus amigos a minha família estavam tão felizes por mim eles estavam com medo porque era perigoso mas eles estavam felizes e falavam várias coisas boas até que eu recebi uma mensagem que o meu visto foi negado duas semanas antes da viagem depois que tudo foi planejado o meu visto foi negado e naquele momento eu me senti tão baixo eu comecei a orar e a falar Senhor agora eu estou humilhado todo mundo agora está falando coisas a meu respeito eles estão falando que eu sou fraco que eles estão falando que eu fiz isso que eu fiz aquilo e algumas das pessoas que eu considerava amigos até mesmo foi para outras pessoas e falaram para eles que eu não estava seguindo a Deus que Deus nunca tinha questionado para ir para a missão e eles começaram a falar todas essas coisas você consegue imaginar o quão estressada eu fiquei eu me senti um fraco por acreditar que Deus tinha falado comigo e para deixar isso pior até mesmo a estação de televisão de lá estava falando sobre isso eu senti eu senti bem esse tamanho eu me senti um perdedor e eu comecei a orar e agora Jesus faz isso agora você disse que ia fazer isso eu preciso que eu faça isso agora eu não posso esperar vocês estavam fazendo eu parecer um fraco e eu comecei a reclamar 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 em 36 horas antes do meu avião sair eu recebi o meu visto eu finalmente fui aprovado para seguir a Deus e levar a palavra no Paquistão ele me deixou esperar até o último dia me sentindo como um fraco escutando-nos para todas as mentiras do que as pessoas estavam falando ele me deixou ver quem estava comigo e quem não era e quem não estava comigo Jesus Cristo no seu tempo perfeito abriu as portas que eu precisava e ele fez isso para a glória dele ele permitiu que eu me sentisse envergonhado me sentisse envergonhado humilhação humilhação ele me deixou duvidar por duas semanas até o tempo perfeito e olhando e olhando para trás eu estou tão feliz que ele fez isso para mim quando eu estava naquela situação eu não estava feliz eu estava muito bravo mas olhando para trás ele construiu reconstruiu a minha fé ele me contou o que ele realmente era e me colocou de joelhos e me levou a ler essa passagem e quando eu vejo Jesus falando isso no versículo 25 eu sou a ressurreição e eu sou a vida eu sou a ressurreição e a vida Jesus pode ressuscitar o morto ele pode ressuscitar os seus sonhos ele pode ressuscitar todas as situações da sua vida mas entenda isso você tentar comandar a Deus não é a solução eu estou cansado de ver pessoas e orar para alguém e fazer isso você acha que falar o nome 200 vezes vai evoluir mais rápido ou falar para ele não você acha que isso ajuda o que Jesus fez aqui mesmo em João 11 quando ele foi até o lugar onde tomou ele foi estelar e o que ele disse ele colocou um monte de óleo colocou tudo nele dançou um pouquinho dançou um pouquinho e ele não sou o comando não ele estava cheio de fé ele sabia que naquele exato momento foi onde o pai pediu para que ele estivesse ele não estava tentando o mundo fazendo com que as coisas aconteçam ele estava respondendo àquilo que o pai mandou ele fazer ele veio até um lugar e ele disse em voz alta Lázaro venha foi isso ele não lançou ele não jogou óleo ele não falou o nome dele 300 vezes ele respondeu pela fé que estava nele quanto de nós podem aprender uma lição de Jesus aqui eu não posso dizer para vocês quantas vezes eu já estive em situações e eu queria aquilo tanto para que Deus movesse naquele lugar mas não importa a quantidade do tipo de vezes que eu falei o nome de Jesus por quão forte eu dansei não me importou a verdade é Deus é quem ele disse que é e Deus faz o que Deus quer fazer não importa o que você e eu pense se você consegue entender quem Jesus é você vai se tornar sensível e sensível ao Espírito Santo e vai existir tempos na sua vida onde o Espírito vai falar com você e vai falar você vai falar com a melhor pessoa ali vai orar com aquela pessoa e naqueles momentos você vai ver Deus fazer o impossível porque é o tempo perfeito é o lugar perfeito e você somente está respondendo daquilo que o Espírito de Deus mandou você fazer eu não estou dizendo para você não orar nós oramos nós oramos 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 e oramos mas se você quer ver o impossível acontecer você tem que aprender a ser sensível com o Espírito Santo de Deus e aí você responde para aquilo que ele está pedindo que você faça eu não sei o que ele está pedindo para você hoje à noite mas eu sei que existem pessoas aqui que o dia inteiro Deus tem falado no seu coração e você está ignorando o Jesus eu não sei quem é pode ser algo pequeno talvez uma ligação telefônica ou uma mensagem ou pode ser algo muito grande eu não sei o que é mas eu sinto no meu coração eu sinto o Espírito falando comigo que existe alguém aqui hoje que você precisava ouvir essa mensagem e esse é Deus falando lembrando você de responder para o Espírito Santo eu não sou dizendo que isso é para todo mundo mas existe alguém aqui que essa mensagem é para você hoje eu gostaria somente de terminar com uma oração Pai em nome de Jesus Deus nós acreditamos quem o Senhor é nós sabemos que o Senhor é o caminho o Senhor é a verdade o Senhor é a vida você é o pastor você é a porta você é a resolução Deus existe alguém aqui hoje que está em uma situação desesperada mas e nós queremos que coisas acontecem no nosso tempo Deus nos ajude para que nós possamos nos tornar sensíveis para o Seu Espírito Santo nos conforte fale conosco nos mostre Senhor quem o Senhor é faça Senhor o Seu jeito em nossas vidas Deus eu sou um homem fraco e quebrado eu não sou nada sem Ti aonde o Senhor vai me enviar eu irei para quem o Senhor me mandar conversar eu vou conversar com eles nos meus momentos de fraqueza me encoraja nos meus momentos de dúvidas me ajude a acreditar o Senhor o Senhor o Senhor é a ressurreição o Senhor é a ressurreição a ressurreição obrigada Jesus nós te amamos Jesus Espírito Santo nos use usa essa igreja usa essas pessoas usa elas nessa cidade que elas estejam acordadas que elas estejam luz nessa cidade que elas sejam a luz no meio da família deles aqueles que têm família longe do Senhor Deus que o Senhor transmita a paz que eles possam ter seu fome de orar a luz mais que eles passam e entendimento para eles saberem quem o Senhor é o Senhor é a ressurreição o Senhor faz o impossível acontecer fique conosco Senhor nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Amém Amém